Olá, bom dia pra você. Contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Para os brasileiros conhecerem melhor quem são os nossos atletas, o governo lançou um guia virtual. Na economia, a Receita Federal bate recorde de arrecadação de impostos no primeiro semestre do ano. E vamos mostrar também que o Ministério da Saúde abriu uma chamada pública para selecionar novos projetos de medicamentos contra a Covid-19. Hoje, 22 de julho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O governo federal vai selecionar projetos tecnológicos de instituições científicas na área de medicamentos contra a Covid-19. A escolha será por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. São 20 milhões de reais em investimentos em inovação para a produção de remédios e insumos para o tratamento e prevenção da Covid-19, para o Sistema Único de Saúde. Com a pandemia da Covid-19, a humanidade esbarrou em um novo desafio. Desenvolver novos remédios, tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus. E com isso, salvar vidas. Mas para que isso ocorra, é necessário investir em pesquisa científica. Para garantir a inovação, serão credenciados quatro grupos de pesquisa, que vão se dedicar a desenvolver fármacos nacionais. Eles serão credenciados como unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. As empresas serão escolhidas por chamada pública. Para se inscrever, as empresas precisam atuar em áreas como descoberta de novas moléculas, desenvolvimento de ifa, biologia molecular, proteínas terapêuticas, kits de testes de diagnóstico e ensaios clínicos. É fundamental que tenhamos essa convicção do fortalecimento do complexo industrial. E não pode existir esse fortalecimento sem que a pesquisa no Brasil seja fomentada fortemente. E o Ministério da Saúde aumentou a previsão de vacinas que serão entregues pelos laboratórios em agosto. A estimativa era de 60 milhões e meio de doses e passou para 63 milhões e 300 mil. Serão 10 milhões de doses da AstraZeneca, 20 milhões da Coronavac e 33 milhões da Pfizer. Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil, vamos lá? Até agora o Ministério da Saúde distribuiu pelo país 164 milhões 478 mil 404 doses de vacinas, 128 milhões 381 812 doses foram aplicadas. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 92 milhões 544 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única é de 35 milhões 837 mil e 323 brasileiros. E o governo vai investir quase 2 bilhões e 300 milhões de reais na contratação de equipes para o fortalecimento da atenção primária de saúde. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. O recurso será destinado a mais de 2 mil municípios para ampliação de serviços e credenciamento de novas equipes da atenção primária, porta de entrada do sistema único de saúde. São mais de 2 bilhões e 280 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde, sendo que, deste total, cerca de 689 milhões serão investidos ainda este ano. O ministro da Saúde lembrou que o fortalecimento da atenção primária é prioridade e vai ajudar, inclusive, a tratar pessoas com sequelas da Covid-19. É importante salientar que vivemos um ambiente pandêmico, onde o principal problema de saúde pública são as complicações agudas da Covid-19, notadamente naqueles pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Mas nós temos que enfrentar as complicações agudas das doenças prevalentes, como é o caso do infarto, como é o caso do AVC, e os problemas crônicos das doenças prevalentes, a exemplo da hipertensão arterial, do diabetes, problemas oncológicos. E esses problemas crônicos, eles são enfrentados nas unidades básicas de saúde. A Receita Federal bateu recorde de arrecadação de impostos no primeiro semestre deste ano. Foi o maior valor desde que a série histórica começou em 1995. O volume de tributos coletados nos seis primeiros meses de 2021 somou R$ 881 bilhões e R$ 996 milhões e supera em mais de 30% a arrecadação do mesmo período do ano passado, um recorde para o primeiro semestre de toda a série histórica iniciada em 1995. O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos, como sempre prometemos, que qualquer reforma tributária nossa reduziria impostos. Somente no mês de junho, a arrecadação federal somou R$ 137 bilhões e R$ 169 milhões, crescimento real de quase 47% sobre o mesmo mês de 2020. A arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, bem como da arrecadação dos tributos do comércio exterior e do imposto sobre produtos industrializados. Para o governo, a sequência de recordes históricos deve gerar milhões de empregos no país, já que está confirmada a retomada do crescimento econômico em paralelo ao combate à pandemia. O Brasil está numa vigorosa retomada de crescimento econômico. Em dezembro, será o leilão de dois campos de petróleo do pré-sal localizados na Bacia de Santos. São os blocos de Atapu e Sépia. A expectativa do governo é de R$ 200 bilhões em investimentos. Quem falou sobre esse assunto no programa Voz do Brasil foi o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. São R$ 204 bilhões em investimento ao longo dos contratos. Os contratos que começaram em 2010, têm 40 anos e vão até 2050. Isso significa investimento em plataforma, investimento em outras atividades decorrente do próprio processo de produção dessas plataformas e produção do óleo. A gente está falando aqui em uma estimativa com base em dados recentes ou estimativas recentes da própria FGV no relatório de 2020 de geração da ordem de 110 mil empregos. A abertura das Olimpíadas de Tóquio será amanhã, 8h30 da manhã, horário de Brasília. E para você conhecer melhor quem são os competidores da delegação brasileira, o governo federal lançou um guia digital. A publicação mostra o perfil dos competidores e quais são contemplados pelo Bolsa Atleta. Folheando o guia digital, é possível encontrar informações dos 302 atletas brasileiros que estão em Tóquio. Dados desde quem está estreando na competição, como a catarinense Isadora Pacheco, de 16 anos, que vai competir no skate, também da veterana Jaqueline Mourão, experiente mineira que aos 45 anos será representante do Brasil no ciclismo motonbike pela sétima vez. E em meio a tantos atletas no guia divulgado pelo governo federal, o mesa tenista Hugo Caldeirano, que aos 25 anos, está entre os 10 melhores do mundo e é uma das esperanças de medalha. E agora eu já estou no top 10 há alguns anos, então eu estou bem mais forte, mais maduro como jogador. E acho que agora o meu foco, o meu objetivo é diferente, eu vou tentar brigar por uma medalha aqui. Os três estão conectados pelo Bolsa Atleta, programa de patrocínio do governo federal brasileiro, que apoia esportistas que conquistam resultados pelo país. 242 atletas brasileiros que estão em Tóquio recebem o Bolsa Atleta. Os recursos repassados ao esporte olímpico e paralímpico superam os 745 milhões de reais, segundo o ministro da Cidadania, João Roma, que está no Japão e será o representante do governo federal na cerimônia de abertura nesta sexta-feira. Estou acompanhado do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderlei, e fomos recepcionados pelo embaixador do Brasil no Japão, o Eduardo Saboia, para dar sequência a uma intensa programação, representando o governo federal, na abertura das Olimpíadas de Tóquio, que vem os Jogos Olímpicos. A Voz do Brasil completa 86 anos no ar. O programa de rádio leva informações oficiais a qualquer parte do país. A Voz do Brasil é o segundo programa de rádio mais longevo do mundo. Atualmente transmitido dos estúdios da EBC em Brasília, leva informação e prestação de serviço aos 70 milhões de ouvintes dos quatro cantos do país, seja por meio do rádio ou da internet. Durante esse tempo todo, levou informações tanto do Congresso, do Judiciário, do Executivo, para todos os lugares do Brasil, por mais remoto que seja. Então, é um dia muito especial e eu quero parabenizar, não só a equipe atual, mas todas as equipes que fizeram parte desse grande projeto. Longevidade, relevância e alcance, que fazem com que o programa seja parte tanto da história do Brasil, quanto da história de cada um de nós. Eu lembro, no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde, de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leite linha. E levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi, com capa de couro. Às 18 horas, eu ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja. E depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a Voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. Bem, depois, se me permitir, eu tive também uma outra grande passagem com a Voz do Brasil, na fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Lá não pegava televisão. Também a energia elétrica era oito horas por dia. Então, as notícias de verdade, você tinha através da Voz do Brasil. E a gente era informado por esta imprensa maravilhosa, que é a Voz do Brasil. O Conselho Nacional da Amazônia Legal realiza, até o final de agosto, a Operação Samaúma, no interior da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. No último balanço, foram apreendidos 700 metros cúbicos de madeira ilegal. Mas é possível encontrar nessa região bons exemplos de sustentabilidade. Quem mostra é o repórter Carlos Molinari, com imagens de Alexandre Silva. A Operação Samaúma, realizada durante os meses de julho e agosto, e coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, atua em terras indígenas e unidades federais de conservação para proteger e combater o desmatamento ilegal. Informações oriundos de satélite, elas são importantíssimas para que a gente possa observar o território e tomar a decisão correta para eventualidades ou até mesmo para conhecimento do que ocorre dentro do território. À medida que vamos entrando na Floresta Nacional do Jamari, vamos encontrando essas toras de madeira, colocadas justamente pelos madeireiros que fazem extração ilegal aqui, para impedir o progresso da fiscalização. É preciso vir com um trator, uma retroescavadeira, para retirar esses troncos e dar acesso à passagem dos trabalhadores do ICMBio, do Exército e da Polícia Civil de Rondônia. A mega-operação tem tratores, motos, caminhões, muitos deles deixados por madeireiros e garimpeiros e depois de apreendidos, utilizados pela equipe. Combater o desmatamento numa imensidão verde de 223 mil hectares pode ser realidade, desde que mais concessionárias entrem na regularidade. Esta concessionária dividiu sua área de extração em 30 quadrantes, ou seja, a cada ano se tira madeira de um só deles. A gente consegue comprovar, tanto para os órgãos fiscalizadores, quanto para a sociedade, quanto para a clientela em geral, que essa madeira tem origem lícita. Ela vem de áreas autorizadas, certo? Concedidas de forma legal. Todas as árvores derrubadas daqui a 30 anos já estarão naturalmente regeneradas, de maneira sustentável e legal. As notícias desta edição estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri